Você diz que não me escreve, desaforo não me faz Eu também não vou escrever, não volto a palavra atrás Meu coração é de aço, com paixão não se desfaz Nosso amor é uma guerra, vamos ver quem pode mais Nosso amor é uma guerra, eu não sei quem vai vencer Entrei na guerra cantando pra ganhar ou pra perder Não vou mais na sua casa, nem que caia o céu na terra A batalha vai ser dura, vamos ver quem ganha a guerra Você fingiu que me amou, eu fingi que acreditei Foi você que me enganou, foi eu que me enganei Você nunca mais se esquece, dos beijos que eu lhe dei Abraços tão apertados que até marca deixei Se tem um alguém no meio, me atrapalha nosso amor A guerra vai ser gostosa, vai ganhar quem tem valor Minha viola é trincheira, para me dar garantia Eu vou ganhar essa guerra, só na bala de poesia Sheila, já vou ganhar quem tem valor E continue, sem parar Eu vou ganhar essa guerra, eu voueder Obrigado, pessoal, é trincheira Eu vou ganhar essa guerra Obrigado.